Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós. Que alegria receber vocês aqui, ter vocês na realidade na nossa companhia. É muito bacana e a gente fica muito feliz, principalmente quando eu estou comandando um programa ao lado dessa princesinha. Não posso falar princesinha... Ué? Tem uma música, não tem? Não sei, mas eu sempre coloco o microfone. Coloca a cabana, princesinha, meu amor. Olha que honra, gente. Como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Você tá lá chinesa hoje? Hoje eu tô... O que é isso aí? Como que você falou? Ele sabe tudo sobre tendência de moda, gente. Eu não sei, eu sou eu. Você falou, é. Algo de inspiração oriental. É, exatamente. Eu não vou lembrar o nome agora, deixa pra lá, né, Alex? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Obrigada a vocês que têm nos elogiado. Tenho tantos beijos pra te mandar que eu vou mandar nervosas homeopáticas. Deixa de ser medirosa, você não falou até agora. Porque eu esqueço o nome das pessoas. O que é? Tá com Alzheimer agora? Tá ali já, não conta pras pessoas que tá chato. Eu vou te dar uma dica, você quer ficar bem? Eu quero, quer ficar melhor. Esquecer do mundo, esquecer do mundo. Pra arrancar todas as energias ruins acumuladas ao longo da vida. Me dê a solução. Entendeu? Ver o mundo de forma diferente, contemplar o que realmente Deus deixou de maravilhoso na Terra. Isso mesmo. Tem uma palavra chamada mergulho. Sensação de liberdade, né, Alex? Totalmente. É algo assim divino. Realmente, ali você vê que o poder da inspiração de Deus foi perfeita com a natureza. Feliz daquele que vê, né? É, feliz daquele que vê e que todos podem ver. Na Bíblia diz o seguinte, a gente é o que os olhos enxergam. Exato. Então, há possibilidades de você enxergar bem no fundo do mar. E pra isso, existe uma escola na cidade de Sorocaba que faz um trabalho fantástico, que eu adoro de paixão. Aliás, já tive a minha experiência e que realmente me resultou aí no meu batismo lá em Fernando de Noronha. Nossa, o nosso caribe brasileiro, né? Caribe brasileiro, né? Eu vou receber hoje aqui um dos caras mais respeitados, né? Como instrutor de mergulho do Brasil. Um grande amigo que é o querido Carlos, né? Que tá aqui hoje. Carlos Kiva. Carlos Kiva. E o filhão dele também, o Gabriel. Bem-vindo. Bem-vindos. Que delícia ter vocês aqui pra gente falar dessa prática ainda quase que intocável para os brasileiros, né? Mas a gente sabe que o mergulho vem crescendo muito no nosso país, a prática do mergulho. E eu queria saber como que as pessoas podem fazer essa prática. Quais são as credenciais que nos permitem mergulhar e viver um sonho profundo. Ah, você gostou dessa, Carlos? Gostei. Eu adorei. Você tá bem inspirado. Você tá? Tá muito feliz. Pode chorar, hein, Carlos? Eu tô quase, viu? Daqui a pouco eu deito aqui. Meu Deus, tá demais. Subaquática é o nome da escola? Subaquática é o nome da escola. É uma escola do interior, aqui no Sorocaba. Tem mais de 10 anos. Impressionante a forma da escola, né? Todo mundo fala de mergulho aqui. Pessoas que vêm fora de São Paulo, pra cá, de Campinas, a gente fala de escola de mergulho que vem na cabeça é a subaquática. Você sabe da responsa que é ensinar a galera lá, né, Gabriel? É, então. É uma responsa mesmo. É um legado que meu pai deixou aí, que tá deixando, né? Que legado bom, hein? Muito legal. Olha que gostoso isso, né? É, inspirador a gente ver pai e filho estrilhando o mesmo caminho, né? Isso é muito bonito. O que que nós conseguimos enxergar no fundo do mar que é impossível de enxergarmos acima dele? É assim, é a natureza intacta. Ali, pouca coisa mudou. Existe uma série de produções, tudo, mas tem alguns lugares que são fechados que só pode mergulhar a dor. Então, realmente, é uma coisa assim linda. Noronha é um parque. Como que a gente pode falar o que que é a sensação, pra resumir em poucas palavras, sensação de estar mergulhando? É você ser um astronauta. Você perde toda a tua, aquela sensação de você estar, do teu peso, acaba. É a melhor dieta. Maior dieta, você acha que tá magrinho. E a dieta mental, né? Aí não tem aquela coisa da discriminação do peso, não tem nada, todo mundo... Não, não. O outro é gordo, magro, novo, velho, tu não pode mergulhar. É, exige uma roupinha um pouco maior pro gordinho, né? É, lógico. O gordinho tem que se proteger um pouco mais. Tem os dois lados. O gordinho tem uma massa grande e não sente frio. É verdade. Ela sente menos frio. A gente mais magro tem que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo, em média, leva a duração do curso de mergulho? Pras pessoas terem aí um parâmetro. De fim de semana, a gente tem aulas teóricas e práticas. Um sábado e um domingo, eu termino o curso. Durante a semana, são três dias da semana. Geralmente, à noite. Ou seja, é rapidinho. É rápido, depois tem o check-out. A gente tem uma piscina própria, então a gente faz toda a parte prática do curso. E se a pessoa não estiver bem treinada, ela pode fazer mais aulas práticas, que fica no mesmo preço que ela já pagou pelo... Pessoa que está um pouco insegura ainda, né? Segura, é. Porque é importante informar que existe uma credencial que é nos dada, né? Sim. Pra que a gente possa mergulhar. Não é assim, entrando e já faz... Você tem que ter conhecimento com os aparelhos. Isso que eu queria perguntar. A pessoa precisa saber nadar pra fazer o curso de mergulho? Acho que é uma informação de grande importância. Ó, vou te dar duas informações muito legais. Até uma contestando o Alex, tá? Eu já dei aula pra pessoas que não sabem nadar. E já dei aula pra uma pessoa com deficiência de visão. O Alexandre, que você conhece. Ah, o Alexandre, sei. Então ele mergulhou com a gente e ele mergulhava acompanhado, de mão dada, chegava nos animais, no oriço, eu punha a mão dele e ele sentia o meio ambiente. E ele fala disso e que ele adorou. Que coisa linda. Então é uma coisa assim, se a gente como instrutor ter paciência, a gente leva qualquer pessoa pra mergulhar. E eu tenho certeza que ele enxergou muito mais do que nós. É, porque ele tem uma sensação diferente. Ele é uma pessoa que, quando ele tá dentro d'água, ele consegue ficar neutro. É. Porque ele é mais delicado, ele não tem a visão. Então ele sabe, quando ele encosta no chão, não pode encostar, ele dá uma subidinha. É uma coisa que, assim, é... É muito bonito, né? Pra nós, instrutor, a gente ganha muito ensinando uma pessoa assim. Gabriel, qual que é a diferença do recreacional pro técnico? São dois tipos de curso? São dois tipos de curso. Então você sempre começa no recreacional. Recreacional, hoje a gente trabalha com a PAD. Então é a maior certificadora... Ah, certificadora? Maior certificadora do Brasil e do mundo, hoje. Tá. E o meu pai trabalha com o Mercúrio Técnico e a NTT, que é outra certificadora que, pra mim, é a melhor do mundo no técnico. O técnico o que é? Aqueles mergulhadores profissionais, que é águas profundas, que vai... Não seria mergulhador profissional, não. Mergulhador profissional que trabalha na Petrobras, por exemplo. Então seria um mergulhador comercial. Nós continuamos como mergulhadores recreacionais, mas o mergulhador técnico é o cara que vai mais fundo, tem descompressão, fica mais tempo embaixo d'água, fica mais tempo na água, então sente mais frio, ele tem que usar uma roupa especial e assim por diante. Pra quecer mais. Pra quecer mais. Não tem uma restrição? Pra gestante, tem. Pra gestante não deve fazer, porque ainda não foi feito pesquisas em relação ao desenvolvimento do feto e o nitrogênio que você consome durante o mergulho. Perfeitamente. Então por falta de pesquisas, tá? Porque mergulho é uma coisa meio pequena, não vão fazer uma pesquisa pra isso. Ah tá, não vão investir em uma coisa que tem pouca procura. Não vão investir em dinheiro, assim, tem procura, mas se descobrir que tá gestante, é melhor ficar nove meses sem mergulhar. É verdade, depois mergulhar até com o filho, não é? Não tem necessidade de risco. Não tem necessidade de passar esse risco. Só pra fugir um pouquinho da pauta, só pra deixar as pessoas aguçadas em casa, vamos citar cinco top 5 que nós temos no mundo pra mergulhar, tirando o Brasil, que a gente vai falar a parte. É isso. Que você já teve a sua experiência. Sim. E que as pessoas podem conhecer, inclusive se a produção puder, inserindo algumas fotos, algumas imagens, enquanto o Carlos fala, né? Quais são os lugares interessantes? A gente tem assim, Ruatã. Ruatã? Ruatã. Ruatã. É uma ilha. Lá em... é do México? No Caribe. No Caribe? É, perto do México, Honduras. A gente tem Mar Vermelho, que é belíssimo, que é uma das barreiras de corais mais bonita do mundo. Tem Austrália, a grande barreira de coral da Austrália. Ah, não é um pouquinho perigosa a Austrália, não? Não, não é. Não? É assim. O que é perigoso em relação... Tu me falou tubarão. Tubarão é perigoso em água escura. Ele confunde o ser humano com a tataruga e ataca. Só que ele sente o gosto, solta. Você não vê em Recife a pessoa sumir. Ele dá uma mordida e solta, porque ele não gosta disso. É carne de sangue quente, ele gosta de peixe, de tataruga. Tataruga tem sangue quente, mas peixe é sangue frio. Então, como ele está lá em Recife, o sujeito pegando onda, ele parece uma tataruga. Porque essas imagens que estão vendo de... No caso do Caribe, qualquer lugar que ele está dizendo, a água é muito transparente. E os lugares que ele está dizendo, é onde realmente a gente tem um poder de visão incrível, né? Então, ali não tem nenhum tipo de perigo. O animal te olha, vê que não é o paladar dele, ele vai embora. Dá uma lambidinha? Não dá nem a lambidinha. Ele dá uma olhadinha, dá uma cheiradinha. Eu já falo assim, não, eu quero mais. Eu preciso rir, eu preciso... Ai, gente do céu, é uma loucura, né? Eu duro que a gente tenha pago para fazer essas coisas. É impressionante. Eu me digo uma coisa, mas pergunta você, só eu estou perguntando. Pois é, então, já que ele me concedeu a honra, né? Para quem agora, vamos supor, o casal acabou, está em lua de mel. Hoje vocês recomendam qual o destino para esse casal, para o Brasil, para eles poderem praticar o mergulho? Para o Brasil, hoje o melhor lugar para mergulhar é Fernando de Noronha. Que é o nosso Caribe, não é? É o nosso Caribe, é. É o melhor do Brasil e não é o melhor do mundo, não? É um dos melhores do mundo. A gente foi agora para a Ruatã e eu fiz uma comparação. De vida, Noronha está muito melhor. Olha, Alex. De vida marinha, grita-se. De vida marinha, é. De vida marinha, Noronha está muito melhor. Agora, para a gente que quer fazer uma coisa mais tocável, não intocável como o Fernando... Mais tocável, Laje de Santos. Você vai falar assim, Santos tem mergulho? Santos tem mergulho. Tem mergulho? Tem a Laje de Santos, que é um parque. Tá. É assim, é tão bonito quanto Noronha num dia de mar azul. Você está brincando. Vamos acreditar. É o nosso Caribe paulista. Nosso Caribe paulista. Olha só. Ali em Santos. Ali em Santos. Você vê como a gente não dá o devido valor próximo da gente. Gente, o curso demora três dias na semana ou um final de semana. Você sai com a sua credencial já para poder mergulhar. Depois tem o batismo que eles fazem, que o próprio Carlos e o Gabriel organizam na Estúbia Aquática, para que você possa acompanhar a turma e perder completamente esse contato com as águas profundas. A primeira experiência é mágica. Deve ser. Tem gente que casa debaixo d'água, não tem? Tem gente que casa debaixo d'água. Eu já recebi fotógrafos para tirar fotografia na piscina. Eles põem o equipamento de mergulho. A pessoa desce com o vestido de noiva, sem equipamento e tira foto lá embaixo. Olha que lindo, Alex. É uma produção muito legal. Rapidamente, para falar da subaquática, essa estrutura que você tem de piscina, que você está dizendo, você tem a parte mais rasa, que é um metro e meio. Um metro e meio. Depois essa que tem uma profundidade de quatro metros, né? Quatro metros. É, por que é uma piscina tão grande? Por que tão profundo? Quando você faz o curso de uma profundidade de um metro e meio, você tem que aprender a compensar, que é equalizar seus ouvidos na hora de mergulhar. Vai descendo. Vai descendo e equalizando, senão dói. Você lembra disso, né? Como um avião, né? Que nem um avião. É a mesma sensação do avião. Eu fui lá, para mim foi impressionante. Uma experiência incrível. Eles são extremamente dedicados, atenciosos. A gente não passa nenhum tipo de preocupação e você quebra qualquer receio em relação à água. E quando você tem a primeira experiência do batido, quando você cai naquela água, que você começa a descer, o instrutor está do teu lado ali, levando você e depois solta, é como se você estivesse numa aeronave. Aí eu vou ter que fazer esse curso para a gente mergulhar em Santos agora. Você não tem noção como isso é fantástico. Vai mesmo fazer o curso lá com o carro. Aí a gente mergulha em Santos. Porque realmente é muito... Você quer uma coisa diferenciada na sua vida? Uma terapia. Uma terapia diferenciada. Gente, Carlos, é só vendo mesmo para crer, né? Só vendo. É só vendo isso aí. E é bom informar as pessoas que não precisa comprar equipamento nenhum também não, viu? É tirando só o pato lá. Como é que é o pé? O bico de pato. A nadadeira. A nadadeira. Bico de pato, pato. A questão de higiene para você ter a sua. Mas se tiver em algum lugar e também não tiver, o pessoal lá da onde você estiver, no local que você estiver, eles têm os equipamentos, os aspectos de trecho. Você floca, vai com o barco lá e mergulha e fica lá 3, 4 horas debaixo da água lá. Curtindo. É demais, hein? Não, é muito gostoso. Cara, você foi... Deus foi generoso com você. Foi. Eu tenho que falar. O que ele faz? Uma mulher ótima. E uma esposa maravilhosa. Dois filhos ótimos. Isso aí. Amigos como o Alex, como você. Acabou, não tem, viu? Não tem mais o que. A gente só tem que agradecer, né? Só agradecer. Ao universo. Olha, realmente, tem que agradecer a gratidão por esse trabalho, porque você vive embaixo da água. Não é para qualquer um. Vive embaixo da água. Apesar de não ser peixe. Semana passada eu estava numa represa dando aula em Rifaina, perto de Minas Gerais. Rifaina não tem nada a ver aqui. Sacramento. É uma lagoa? É uma represa que gera energia para São Paulo. Olha. Aqui não dá para mergulhar na região de Sorocaba? Dá. Tem alguns lugares que até dá. Algumas pedreiras a gente até mergulha. Foi fechada a pedreira de Salto de Pirapora, mas ele está tentando ver se a gente acha outro lugar para mergulhar. É bom, né? Para fazer uma experiência já... É bom assim, para treinar é muito bom. É, né? Assim, você fica muito tempo sem mergulhar, sempre tem algum lugarzinho para se molhar. É como bicicleta, sempre tem que dar aquela passeadinha. Não pode parar, né? Realmente é isso. Você não pode parar. Subaquática, fica onde aqui? No Campolim? Qual que é o endereço ali? A vida da Mário Campolim, 699. Pertinho. Gente, tira esse receio, conheça a escola, vocês vão amar. Eu estou falando por experiência própria e por incrível que pareça, no meu batismo lá em Fernando de Noronha, eu estava viajando sem combinar com o Carlão. O Carlão estava lá com a esposa, foi muito legal, né? Foi muito bom. Foi muito bacana. E abra sua mente para você poder enxergar essas maravilhas que o universo nos proporciona. E olha, o que tem debaixo do mar, nem o sonho revela, né? Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Obrigada, Gabriel. Muito obrigado a vocês. Um beijo no coração. Um beijo, Gabriel, no coração. Sucesso. E parabéns lá pela vice-presidência da Crest Maria Claro, que em qualquer hora a gente vai falar sobre esse assunto também. Sim. Vamos sim. Tá bom? Beijo no coração. Obrigada. Fica a dica para vocês ou entre nós é informação, informação de verdade e boa. Coisa boa para vocês.